Olha só, o helicóptero que anda de ladinho Tiriti, tiriririri, tiririri, tiriririri Faz um alebêbolo né amor? Ria amor, ri do helicóptero, ri Olha só Olha só O helicóptero que anda de ladinho Vê se pode É alto né amor Olha lá, hoje é aniversário de Brasília E hoje vai ter show da Xuxa Mas não é na TV não, é aqui mesmo em Brasília Show da Xuxa com o SH Tão de gente ali, as formigas ali. Olha uma coisa bonita. Tá vendo a altura? Tá vendo? Tem gente deitada ali, ó. Aonde? É? Aonde? Tem um quadradinho ali. Ah, a rosa ali? É. Espera aí. Vamos aproximar a imagem. Sim, sim, tem gente deitada ali. Agora tá fazendo um risco, mas é sim, são pessoas deitadas ali. Bem ali. Ó, derrume o dedo aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Aqui tem gente, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Ó, que legal o pessoal dormindo. Que legal o pessoal deitado. Abel, cadê meu colchão de mel? Que que é, Leitão? Olha lá o helicóptero paralisado no ar, moço. Em cima do congresso. Entendo que não dá pra ver direitinho. E aqui tudo ali é gente. Gente pra caramba. Olha aqueles negócios vermelhos ali piscando. Não dá pra ver aqui pela câmera, não. É isso aí. Achei lá nao 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 nao. Fui, turista de no cnepe. Jum. Hum, hum, hum. Obrigado.